O Cancer Roll lançou uma lista com possíveis ADCs para chegarem em 2025 aqui no Idrift. Temos a Queen, Kog'Maw, Smulder e a Félios. Qual desses ADCs vocês querem no Idrift? Eu vou dar uma olhada aqui no vídeo. Ele lista essa... eu acho que não foi vazamento nem nada do tipo, tá? Já deixando bem claro pra vocês, porque ele coloca essa lista aqui, ó, falando assim o porquê que ele acha que poderia chegar aqui, poderia ser fácil, poderia não ser fácil chegar a esses bonecos. Mas, de qualquer maneira, como a gente não tem certeza ainda desses vazamentos, quando tiver certeza eu trago pra vocês, eu só trouxe aqui pra vocês ficarem ligados, que o Cancer Roll também, ele e o Charles não fazem vídeo só pra fazer, normalmente eles acertam. E agora que nós não temos mais o Twitter, né, pra gente saber o que tá rolando, não dá pra gente ter certeza das atualizações, né, do que é vazamento real. De qualquer maneira, nós temos aqui a Queen, que parece ser bem legal, e ela joga muito na Topland, igual ele falou ali. A gente tem o Smulder, e ele falou que pode ser um dos ADCs que vem, porque é bem simples e fácil de importar pra Red Rift. E eu queria jogar com esse dragãozinho, adoro. A dragãozinho, o T-Rex, eu tô adorando jogar com ele e tal. E eu acho que o Smulder é bem legal. Essas são as skills dele, eu acho que ele chama a mãe dele no final. Eu devo trazer vídeos pra você desses personagens do LoL, pra gente entender as skills já. Olha lá, eu tinha visto mais ou menos as skills dele por cima, ele chama a mãe dele. A mãe dele não aparece, né, só... negócio. Kog mal, que a galera não queria que trouxesse pro AD Rift agora. Primeiro porque no LoL PC a galera joga pouco com ele. Ele é feinho, né? E... E a galera que joga muito com ele é a galera que usa bot, né, cara? Dizem que a galera que usa script adora esse boneco. Não sei se é porque ele é muito forte ou coisa do tipo, saca? Eu não gosto dele não, acho ele meio estranhinho e tal, e... Sei lá, cara. Não acho que ele é muito... Agora o Aphelios, esse é um ADC que eu acho bem legal, porque ele muda as armas, né, cara? Não parece... Parece ser difícil de primeira mão, mas todo mundo que fala sobre jogar com ele, fala que ele é mais simples. É... A questão... A mecânica dele é simples, saca? E se o Câncerol colocou aqui, realmente ele já deve ter pensado nisso, tá? Então... Esses são os quatro ADCs que devem chegar no AD Rift aí. Olha, legal. Legal, hein? Ele tem uma lança e ele fica mudando essa lança pra todo tipo de arma. Bacana. Me lembrou um DIN, né, jogando. Mas um DIN melhorado. Olha! Tipo um skill do Lucien ali. Atira em vários alvos. Shuriken. Que boneco legal, cara. Esse aí podia vir, hein? Esse me interessa muito. Nossa senhora, o que é isso, cara? Não dá muito dano, mas... A hierarquia que poderia vir. Queen, Smulder, Kog'Maw e Aphelios. Aphelios. É isso, guys. O que vocês acham? Quer um desses aqui? Eu vou te mostrar agora uma segunda coisa que ele vazou aqui também, que tá bem legal. O segundo vazamento do Câncer Roll aqui que ele já trouxe pra gente é a skin do Milho Pulsefire, tá? Saiu lá na Bilibili já. Então o Milho já é a certeza que tá chegando, tá? Esse mês ainda. E... E ele vai vir com a skin Pulsefire. Então é o primeiro skin dele. Eu não sou muito fã da linha Pulsefire. Eu acho que a única Pulsefire que eu gosto, assim, acho bonitinha, é a da Caitlyn. Mas... Ah, não. A do Blitz também é legal, não é? Que o Blitz vira uma máquina de lavar, se eu não me engano. Não sei se é aquela Pulsefire, sabe? Aquela dele. Mas, em geral, eu não compraria essa skin, tá? Eu não compraria essa skin. Normalmente, o boneco chega com a skin bem feia mesmo. Ele nunca chega com as melhores skins dele. O Mordecaise mesmo? Nossa senhora, que skin horrorosa que chegou com ele, cara. Mas eu acho que é mais uma tática da Riot. Tipo assim, vamos botar uma skin feia logo de início, porque a única que vai ter é a galera vai comprar pra jogar com ele. Não tá tão feio no milho, não. Eu não sou... É que eu não sou muito fã dessa... Cara, é muito grande esse trem nas costas dele, né, velho? Parece ser pesadão pra ele. Mas o movimento ficou fluido, então... Ficou meio estranho também. Vai pro Vale da Estranheza ali. Tá, o trem de queimar ficou legal. Olha lá, ele ganhou um poderzinho na mão, joga no cara, o cara fica queimando. Legal, gostei. O chutinho pra bufar o EZ. O EZ fica com um bufzinho na mão. Ok, legal também. Bacana. E o cara fica queimando lá do outro lado. A bolinha ficou parecendo um Hadouken. Gostei, gostei. Achei legal. Tuf, tuf. Ah, não sei. Mas é porque... Não tá feio. Mas saca quando você prefere jogar com ele normal? Depois eu vou pegar ele normal aqui pra vocês verem como é que ele é normal. Só pra gente comparar. Essa parada na mãozinha é que eu gostei mais, eu acho. Ah, ok. Não tá feio. Não tá nada feio. Nada feio. A Pulsifire ficou legal nele. Esse Pobia vai ser um skin até cara nele, hein? Porque tem todos os efeitos aí, ó. Esses efeitos todos mudam. Pobia vai ser um skin em Pulsifire cara. Mas... É, todos os efeitos mudam. A Ultimate grandona. Mas eu não compraria, não. Acho que eu ficaria com ele normal mesmo. Jogando bolinha de fogo. Acho mais interessante. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui pra gente comparar. Deixa eu acabar todas as habilidades. Acho que vai ter ele indo de vala ainda. E... Tava fazendo live. O LivePix tá na tela. Deixa eu tirar o LivePix aqui. Acabei de ver. Hum, hum. Tá... O que é isso? O que é isso que é essa? Eu não lembro. Ele tá soltando ele mesmo? Não. Ah, só o Buff, eu acredito. Nada demais. Ok. Assault Mage também. Ok. Ah, eu quero ver se ele é indo pro... Tirando o Slow, né? Da galera. E aí? Milho vai ser roubado? Eu acho que o Milho ainda vai usar Luden, cara. Aqui. Ele vai ter que ter uma função a mais. O Luden vai baixar CDR demais pra ele. E vai dar uma função de Poke pra ele. Acho que vai ser o Item Core. Deve ser Luden. Tô achando seriamente isso. Vai ser um suporte meio complicado de se jogar. Porque você vai ter que puxar Luden de início. Vai ficar papelzão. A volta base é legal. A iluminação... Ah, legalzinha também. Você viu que o Bullshit ficou triste e foi embora? É, ficou legalzinha. Tá, vamos comparar ele com... Ah, tá em jogo aqui. Vamos ver ele em jogo. Fechei! Ah, poxa. Segura a zaia. Esse P.S. ficou boa também, hein? Gostei. Vamos pegar ele aqui no normal pra gente ver o que você prefere. Pronto. Tô aqui no Skin Spotlight. Tive que sair de lá do Castle Road. Achei que ele tinha, mas não tem não. Aí no Skin Spotlight tem o Milho e vai ajudar o PC, né? De qualquer maneira, só precisa a gente comparar os skins principais. Esse estilo dele é legal, cara. Tipo um cara, um índiozinho que controla o fogo e ajuda a galera. Eu acho muito legal. E a bolinha dele, ela é... Fofinha, tá, cara? Eu acho a bolinha fofinha. Essa bolinha de fogo que ele tem aí. Que ele carrega nesse jarro gigante nas costas e tal. Cara, eu... Sinceramente, eu gosto, tá? Eu gosto dessa skin principal dele. Teria que ser algo assim... Eu não sei se eu gosto tanto da mudança que eles fizeram, né? Ó, Telepost normal comparado com o Plus Fire. O Plus Fire é melhor? Eu não sei, hein? O ataque básico do Plus Fire é o mais legal, que é um fato. Aqui é só um ataque muito básico, então mesmo. A bolinha de fogo. Boa quanto. Tão boa quanto. Essa segunda skill... Prefiro essa. Prefiro essa. Que é mais o estilo fogo dele. Prefiro a do Plus Fire. Gosto mais da do Plus Fire. Pelo menos da. Vamos lá. E aí? Essa aí agora, cara. Eu tenho você. Tem que continuar indo. Nas skins... Nas skills... Todos, vem aqui. Eu acho que a do Plus Fire tá mais bonita, saca? Eu tenho você. Só que... No visual geral do personagem, eu gosto mais dele... Do estilo dele, saca? Me lembra mais o milho. Eu ainda não compraria a skin Plus Fire. E aí? Vocês comprariam ou não? O que vocês acharam? A falecência dele aqui. Ah, não faz nada. Faz assim, faz assim. Ah, quase a mesma coisa do Plus Fire. Mesma ideia. A ideia é a mesma. Ele só some. E aí? Essa ou o Plus Fire? O que vocês comprariam? De qualquer maneira... É isso, guys. Assiste o vídeo de ontem aí pra você saber qual que é o seu elo principal aí. E eu vou ficando por aqui. Até mais. Valeu. Quando eu garantir que vai vir um dos 4 ADCs lá, eu trago pra vocês aqui na gala. Fui. Tchau.